Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal do Mobilete e hoje nós vamos atender aos pedidos da enquete feita no Instagram falando de três dicas de filmes com finais surpreendentes. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro ser surpreendido no final da trama com desfecho inesperado e foi pensando nisso que eu elaborei as três dicas de hoje, então se liga aí que está começando mais um Três Dicas do Mobilete. O cinema espanhol adora filmes com finais inusitados e inesperados, e um belo exemplo disso é o filme Um Contratempo, filme de 2016 que está disponível no catálogo da Netflix. E o filme conta a história de Adrian, um sujeito muito bem-sucedido, casado, que mantém um caso extra-conjugal com a fotógrafa Laura. Um belo dia ele acorda num hotel desconhecido e descobre que sua amante está morta no chão do banheiro, com várias cédulas de euro espalhadas pelo chão. E a polícia ali a pouco chega e o encontra. O inusitado é que a Adrian não se lembra de absolutamente nada, e no quarto onde ele está, está trancado por dentro, sem nenhum vestígio, sem nenhum vestígio de alguém que tenha entrado e fugido por algum outro lugar. Sendo, portanto, o principal suspeito do assassinato, a Adrian acaba contratando uma advogada que, juntamente com ele, vai tentar reconstruir o que aconteceu naquela noite. E desta conversa vão surgindo elementos novos, de uma trama muito bem trincada, que vai prender sua atenção do começo ao fim. O filme é muito bem realizado, o roteiro é muito interessante, as cenas vão se desenvolvendo de uma forma muito suave, harmônica, cada detalhe importa, e vai prendendo a atenção do espectador até o desfecho, que como a característica desse programa de hoje, é inesperado. E que você tem que ficar atento para sacar o que está acontecendo. O filme acabou fazendo sucesso, agradando a crítica, principalmente na própria Espanha, onde ele ganhou alguns prêmios de melhor roteiro, de melhor lançamento. É um filme muito bem realizado, como eu falei, está disponível no catálogo da Netflix, e fica aí como dica do Mobilete. O que lhe sugere este puzzle? O que lhe sugere a você? Não conte a ninguém, é um filme francês de 2006, com um dos atores que eu já falei aqui, que vale a pena você checar qualquer coisa que ele faça, o François Clouseau. O filme conta a história do médico Alex e sua esposa Margot, que são namorados de infância, e que tinham o ritual de, no aniversário de casamento, se encontrarem num lago, onde eles passavam o dia, e ali marcavam numa árvore o passar dos anos de sua relação. Numa dessas ocasiões, Margot acaba assassinada por dois homens desconhecidos, fato extremamente traumático, e que, enfim, tem um impacto muito grande na vida de Alex. Ao cabo de oito anos, Alex ainda sem ter conseguido superar totalmente o fato, ele recebe um e-mail com o título, não conte a ninguém, e ao abrir esse e-mail, ele vê nada mais, nada menos, do que uma imagem que lhe faz ter que investigar de novo todos os fatos que envolveram a morte da sua esposa. Além disso, dois corpos foram encontrados no local onde aconteceu o homicídio, oito anos antes. Homicídio este que, diga-se passagem, Alex chegou a ser suspeito de ter cometido, e que traz elementos novos a uma trama, deixando o espectador realmente muito intrigado com o desfecho do filme. Não conte a ninguém, foi um filme muito bem recebido pela crítica, inclusive na França ele chegou a receber nove indicações ao prêmio César, entre eles o de melhor diretor e de melhor ator, o François Closot, que, como eu digo, vale muito a pena acompanhar o trabalho dele, e vai realmente prender a sua atenção, e, principalmente, surpreender você com um final absolutamente imprevisível. Isso tem uma coisa que eu gosto muito dos filmes franceses, é a sutileza com que eles contam a história, os detalhes vão sendo revelados aos poucos, alguns elementos são apresentados assim quase que sem o espectador perceber, enfim, é um filmaço. A Warner Bros. e a Universal Pictures adquiriram os direitos desse filme, inclusive eu vou fazer um vídeo aqui no canal para mostrar que essas adaptações americanas não resultam bem, mas de qualquer forma, enfim, o original, esse sim merece sua conferida. E você encontra o filme completinho aqui no YouTube, eu coloco na descrição do vídeo sempre, aonde esses filmes que eu estou comentando aqui estão disponíveis nos canais de streaming, onde é que você pode fazer, aonde você pode assistir esses filmes. A Garota no Trem, que em Portugal recebeu o curioso nome de A Rapariga no Comboio, Recomposto O filme é baseado no livro homônimo da escritora Paula Rankin, que foi um best-seller de venda nos Estados Unidos, e se trata de uma adaptação direta da obra. O filme conta a história de Rachel, uma mulher solitária, divorciada e com problemas de alcoolismo, que para esconder sua demissão e sua vida desastrada, ela todo dia pega um trem e se desloca até onde era seu antigo local de trabalho, passando em frente da sua antiga residência, onde ali mora o seu ex-marido, agora casado com a outra mulher, que foi amante dele no passado, com um filho pequeno. E todo dia ela testemunha aquela felicidade, que, enfim, em contraste com a sua vida destruída, só que em uma dessas ocasiões ela vê algo a partir do trem que chama muita atenção dela. No outro dia os noticiários trazem essas informações que levam a crer que aquilo que ela viu quando passou pelo trem tem relação e significação com o desaparecimento de uma moça na região. Geralmente quem lê o livro não gosta tanto da adaptação para o cinema. No entanto, o filme é bom e ele funciona bem. A história dessas três mulheres que de alguma forma se entrelaçam, a Rachel, a atual esposa de seu ex-marido, e esta moça que desapareceu, vão sendo apresentadas ao espectador de forma muito devagar. Pode ser que isso tenha desagradado algumas pessoas. Mas a gente entende que esse ritmo um pouco mais lento ele é necessário para criar o suspense. As coisas vão sendo apresentadas aos poucos, aos pedaços, com um detalhe. Como Rachel é alcoólatra, ela tem noites de bebedeira com apagões. E isso faz com que a sua memória não seja considerada, nem mesmo pelas autoridades policiais que estão investigando o desaparecimento da moça e que desacreditam ela por sua condição e por esses flashes de memória. Ela mesmo chega a duvidar se aquilo que ela viu é real ou imaginário. O filme ganhou em 2017 um prêmio de crítica de melhor filme de suspense. Quero aqui fazer uma referência toda especial a Emily Blunt. Ela está simplesmente sensacional, é um destaque nesse filme. Ela é uma atriz maravilhosa, entrega excelentes atuações, mas nesse em especial, ela passa realmente todo o transtorno, a perplexidade, enfim, todo o conflito que existe nessa mulher. Esse filme está disponível na sua versão dublada aqui no YouTube. Ele já esteve no catálogo da Netflix. Mas eu vou colocar aqui na descrição do vídeo os outros locais onde você pode encontrar esse filme. e perguntem-se o que aconteceu na noite!